Se o rap é o crime, repara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Aí professor, eu represento a sua dor Se o rap é o crime, repara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Tô locutor do inferno, até a morte facção Vem me prender, já que meu ponto de vista é apologia Se aqui, seu plano de contingência flui alegria Ele que mostra alternativa no exército a melhor saída Pra combater as milícias e atrair turista E quem explica a epidemia química na polícia De cada 100 gramas prendida, 50 some sem pista Cansei da sua política de defesa ostensiva Defesação efetiva, é vítima resgatada sem vida Massageia o ego, vai, mira e atira Se aqui meu protesto abala sua psicologia Prova pro mundo que o Brasil tem moda retrofuturista E que o futuro chegou em forma de pacotimista Pode me algemar que seu poder de persuasão Não vai enterrar outro sorrindo com fé na ilusão Meu verso tem compromisso, por isso não vai ser vendido Se for pra morrer excluído, abre meu peito a tiro Se o rap é o crime, prepara as algemas Vem me prender, facção e a 286 Até morrer além do crime da razão Está o círculo dos horrores Aí professor, eu represento a sua dor Se o rap é o crime, prepara as algemas Vem me prender, facção e a 286 Até morrer além do crime da razão Está o círculo dos horrores Sou locutor do inferno até a morte, facção Vem que eu queria tá cantando o sangue da vitória E não o sangue derramado na guerra das causas contraditórias Que só beneficia o deus das armas A paz que você sonha, aqui é como fonte sem água Não espera me ver de joelho em reza de apelo social Pregando esperança por capital, tipo o cu da universal Nem fodendo eu vou ver meu filho rasgando a brindagem do Toyota Nem batendo e no vidro pedindo esmola Justiça divina, democracia tá na profilaxia Nos 80 mil com rancenias e na colônia sonhando com a vida Na composição da pinta que o fabricante não consome Mas anda de arte na base do seu fígado com cirrose O Brasil tem que entender que nem tudo é questão de estatística Na imagem da criança distante da visão analítica Acendendo nos caraviais sem estudo Justiça só preso no cinto do carro arrastado com o cérebro na pista As causas comprovam efeito devastador Sua teoria lendária já não me ilude moro Sei a razão, campanha contra as drogas Enquanto o lucro do estado é o corpo com substâncias tóxicas Enquanto o seu conforto for o fracasso da educação pública Meu verso não vai ser Nobel pra música lúdica Se for pra se vender, pra aparecer na série, no filme Deixa o cuzão julgar meu som, apologia ao crime Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Aí, sobrevou, eu represento a sua dor Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender Facção e a 286, até morrer além do crime Da razão está o símbolo dos horrores Sou locutor do inferno até a morte, facção Seis litros de sangue derramados por corpo Trezentos mil litros anuais formam nosso mar morto Que evapora, condensa, vira chuva, acida no solo Germina, raiva e cura, meu prante rabica Cresceu, um ponto no inreação, desastre não natural E do casulo surge uma espécie, em meio a lama, sal A munição da CBC foi o teiro pro embrião Da geração dos homens, bombas com fuzil de precisão Hoje o tórax aberto é o do chefe de polícia Pra pressionarem o coração Na massagem cardíaca, juiz que condenou tem 20 guarda-costas Sobre a MSN, via a família escondida na Europa Sem tecnologia nuclear, restou pra atusicionar Criamos de BRV, da nossa bomba H em parasitologia Fizemos doutorado pra enfrentar verme por verme Até os não, catalogados, ignorantes, que vendem matéria Prima pro exterior pra depois comprá-la mil vezes mais cara Como computador, rap é o Midas, que transforma a morte em vida Atirou o Eduardo, sua G3 com a cicla da quadrilha Sem ele, quantos mais abririam fogo na blazer do carro Com a campanha da hora, goldout, o plomo, moda, foco ou tradução Vai gringo, filho da puta, pro chão Se o rap incitasse o crime, puxa em São Paulo Ganhava o translado do seu corpo pro pentagon No seu colete, multi-ameaça é produto da bajara Não segura 22 Se o alvo for sua cara, você respira Porque a cultura de rua atravou o rifle Prela de indicações pro Nobel da paz Pro chefe da Crips Quem tem a mínima noção do cenário político Põe a touca preta, ensina as letras do Eduardo pro filho Se o rap é o crime, prepara as algemas Vem me prender, facção e a 286 Até morrer além do crime da razão Está o símbolo dos horrores Aí, todo é bom, eu represento a sua dor Se o rap é o crime, prepara as algemas Vem me prender, facção e a 286 Até morrer além do crime da razão Está o símbolo dos horrores Sou louco todo o inferno Até a morte, facção